Bom, uma informação em primeira mão que é uma novidade para uma empresa da Baixada Fluminense que é a Transporte Machado. Eu até fiz um short falando sobre essa novidade, mas agora eu vou reforçar vocês do modelo que foi encaminhado para Transporte Machado. A informação que eu recebi no momento é que foram 5 ônibus desse ônibus que aparece na foto, que ele tem vidro colado, tem ar-condicionado. E a informação que eu recebi com exclusividade ao canal Corredores dos Transportes é que esses ônibus já foram vendidos e estão sendo reformados com a pintura da Transporte Machado. Sendo que ainda eu não consegui ter a imagem de como ficou esses ônibus desse modelo Marco Polo Torino, que agora vão fazer parte da Transporte Machado. A Transporte Machado, suas últimas renovações têm sido com ônibus semi-novos. Inclusive, a última renovação, estou me recordando aqui, teve renovação por bano com ônibus semi-novos, acho que foi aquele VIP 4. E veio um que era da empresa de São Paulo que operava no sistema MTU. É um Comil, um rodoviário da Comil. Então, a Machado, ela está renovando. Ah, e também ela recebeu também New Mega, que era da Transporte Santo Antônio. Isso porque a Santo Antônio, ela continua recebendo ônibus novos também, inclusive do patrão Euro 6. Sabendo também, em relação à Galo Branco, é que a Galo Branco também está preparando uma renovação, ou seja, que ainda não chegaram ônibus novos para Galo Branco, mas, de acordo com as informações, tanto a Galo Branco quanto a Estrela, que é da mesma grupo, vão receber ônibus novos, sim, para a sua pronta. É tudo questão de tempo e continuar guardando novidades para o canal. Quando tiver essas imagens, eu vou postar. Por enquanto, ainda não consegui essas imagens, mas a informação que chegou até mim é que dois já foram reformados e já estão com a pintura da Transporte Machado. Continue, então, acompanhando todas as novidades aqui no canal, que vocês não perdem nada. Quem já é inscrito, compartilhe para ajudar no crescimento do canal. E quem ainda não está chegando agora, para quem gosta de novidades do transporte público e mobilidade urbana, peço que se inscreva no canal para ajudar no crescimento. Eu ficarei por aqui. Até a próxima.